A Elaine, ela já tinha comentado comigo e eu disse para ela que eu ia responder no programa a respeito do 1111. Elaine, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas, por exemplo, esses números dobrados, o 1111 é bem direcionado mesmo para as pessoas que precisam olhar para o céu, como eu digo, né? Olha para cima, para você tudo vem de lá, sabe? Então, assim, você precisa resolver alguma coisa, você não sabe o que você vai decidir, então, por exemplo, peça ajuda para mentores espirituais, né? Como você vê esse 1111 constantemente, isso é um toque para você, assim, ó, você tem amigos lá em cima, tá? Você tem pessoas que estão olhando por você, isso indica uma extrema proteção, mas também é um tipo de ok que você recebe do universo 1111, dizendo que se você está com alguma coisa em mente, algum plano, algum projeto para você ir em frente, que vai dar certo, que você está no caminho certo, né? De uma certa forma, quando a gente vê números dobrados, significa que a gente precisa acreditar mais na gente, nesses nossos desejos, mas também, Elaine, ainda respondendo para você, Por exemplo, o fato de você ver um, digamos, que você olha no relógio e vê 1212, ou então você vê 1717, é a mesma coisa? É e não é. É como eu falei para vocês, ver números dobrados é um sim, sempre é um sim do universo. Quando é um 1111, é um sim em letras garrafais, é sempre um sim, mas ele também traz no número um significado.